Um homem foi assassinado em uma propriedade rural em Jequitinhonha. Segundo a polícia, a motivação está ligada a uma possível vingança por conta de um outro homicídio que a vítima era suspeita, né? Deixa eu chamar o Fantoni pra contar. É, Fantoni, é sangue atrás de sangue, é vingança atrás de vingança, é ódio atrás de ódio e a gente vai ficando aqui no meio dessa matança. Você vai falar de Jequitinhonha. Boa tarde pra você, excelente semana pra gente, Fantoni. Boa tarde, Nicomedes, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Palanço Geral. Nicomedes, o Hilário Antunes, dos Santos, de 40 anos, foi assassinado com pelo menos três disparos de arma de fogo. O crime aconteceu numa fazenda, numa comunidade rural da cidade. O corpo da vítima foi encaminhado à IML de Almenara e a polícia começou a fazer os levantamentos. Depois de encontrar o corpo, fazer os levantamentos por parte da perícia, a polícia começou a fazer os levantamentos. Uma das hipóteses, Nicomedes, com todo respeito à família, às pessoas envolvidas, mas uma das hipóteses é que possa ser também uma questão de vingança. Isso porque o Hilário era considerado como uma das pessoas que pode estar envolvido na morte de um dos irmãos de dois suspeitos pela morte dele. A questão é que a polícia não conseguiu fazer aquela amarração, aquela ligação entre esses dois suspeitos, esses dois irmãos suspeitos, com a morte do Hilário. O fato é que ele saiu da igreja e passou por um caminho que normalmente não passava, um caminho de pouca visibilidade, escuro. Ele, quando saiu da igreja, não informou os parentes que estavam saindo, qual o caminho que iria fazer. E aí ele apareceu com três disparos de arma de fogo. Então, a polícia não descarta. Então, vamos colocar o Curió para cantar, Nicomedes. O local diz que denuncia o 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, para ajudar a polícia de Jequitinhonha a identificar quem e por que tiraram a vida do Hilário. E não descartaram as outras possibilidades que a polícia civil de Jequitinhonha vai investigar, Nicomedes. Sim, Fantônio. Obrigado aí por sua informação, né? Que coisa, né? Violência atrás de violência. A gente colocou o 181 na tela. Coloca o Curió para cantar aí, IGA. É quem tiver a informação, passar para as Forças de Segurança, né? Ah, suspeita de que a motivação tenha sido essa questão da vingança. Mas só a polícia chegando até o autor ou aos autores para poder descobrir realmente a verdade. Obrigado aí, IGA.